Tem dúvida de onde fazer esse ângulo aqui? Antes daquele recado importante, você... Tá falando comigo? Ele quer aprender a fazer aula de desenho, tem dificuldade, quer perder o seu medo, o medo já desenha, quer melhorar o seu traço. Meu curso aqui de aula particular, online ou presencial, entra no contato comigo aqui pelo link da descrição, meus contatos estão aqui embaixo, fechou? E eu vou ajudar você nessa, hein? Então, vem comigo. E aqui é o seguinte, eu vou pegar uma outra cor, pegar um vermelho aqui, tá? Deixa eu ver um pouco o tamanho da linha. Beleza. Então, olha só, a primeira coisa que eu faço é um círculo, tá bom? Deixa eu abaixar um pouco a opacidade, mais um pouquinho de desenho, pra deixar ele bem clarinho. Pra ver as... isso. Pra ver só a sombra, tá ótimo. Círculo. Faço uma linha. Mais ou menos pra base do círculo, eu marco a linha do nariz, tá? Um pouquinho pra cima a linha do olho, tá bom? E eu faço o seguinte, ó. Nesse caso aqui do Luffy, né? Seria isso aqui. Depois da linha do olho, eu faço o seguinte. Achei o meio, uma distância pra um lado e pro outro. Deixa eu chegar ao meio certo aqui. Então, olha, no caso do Luffy, ó. Essa distância aqui. Você já pode marcar o olho, tá? Maneira bem solta mesmo. Sobrancelha em cima. Cobrindo toda a parte do olho, ó. Tá vendo? E aqui embaixo, depois, a boca, né? A boca seria o lábio inferior e o queixo. Como ele está sorrindo, toda essa parte aqui aumenta. Então, desce um pouco mais, tá? Então, seria isso aqui. Mais ou menos. Ele está com um pouco de ângulo aqui. Mostrando mais a parte de baixo do rosto. Como se fosse isso aqui, ó. Você devia ser vendo o rosto assim, ó. Nariz. Olho. Boca. E aqui o queixo, tá? Seria mais ou menos esse ângulo. Dando uma ênfase mais pra parte de baixo. Então, o que acontece? O ângulo da orelha, ela sempre vai ser, se fosse um rosto de frente, estaria assim. O nariz, o olho, tá? A orelha estaria entre o olho e o nariz, tá bom? Jogando um pouco de ângulo, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui vai ter esse ângulo, ó. Tá bom? Como se não fosse um cilindro mesmo, tá? Então, tá vendo? Fica mais pra baixo. É o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo só? Olha que legal. Tem uma orelha aqui, entre o nariz e o olho nesse ângulo. Consequentemente, como o ângulo está assim, também a mandíbula, na direção da boca. Ó. A mandíbula aqui. Que normalmente a mandíbula está na direção dos lábios, tá? Então, quando vocês têm dúvida de onde fazer esse ângulo aqui. Deixa eu mudar de cor de novo. Vou pegar esse baranjo aqui. Vocês têm dúvida de fazer esse ângulo aqui, ó. Deixa eu dar um rumo aqui nesse desenho. Ó. Esse ângulo está sempre na direção da boca, tá bom? Então, consequentemente, quando tem um ângulo, como é esse caso, né? Isso vai acompanhar, tá bom? Então, ó. Seria mais ou menos isso aqui assim. Tá bom? Então, ó. Aqui está ali o... O queixo do personagem aqui, ó. A parte de baixo do queixo aqui. Tá? Pra vocês entenderem aí. Muito bem. Vamos continuar aqui, então. Seguindo essa dica, né? Vou marcar as laterais aqui. E pronto. Tá vendo? Já tem o rosto do personagem aqui pra mim. Tá bom? Muito bem. Outra dica. Eu vou fazer o traço desse desenho aqui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti